Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Original. Cresce no momento da pandemia do coronavírus, hein? Original chegou a 3,5 milhões de clientes. Vamos à nota então, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Tendo a situação que estamos vivendo, a pandemia do coronavírus, o Banco Original não para de crescer, hein? Chegando a mais de 3,5 milhões de clientes até agora. E tem uma previsão de chegar a muito mais até o final do ano, hein? O Banco Original, que também é responsável pela empresa PicPay, que não para de crescer também, hein? Vamos à nota referente ao crescimento expansivo aí do Banco Original. Banco Original alcança 3,5 milhões de clientes com a ajuda da pandemia COVID-19. Só neste ano o banco conseguiu 500 mil novos clientes para 2022. A meta é chegar a 10 milhões de correntistas, informou o banco em comunicado. Ou seja, o Banco Original tem a previsão de chegar a 10 milhões de contas novas, 10 milhões de clientes, até o final de 2022. O Banco Original alcançou 3,5 milhões de clientes com o resultado de crescimento acelerado da base nos últimos 12 meses. O salto no período foi de 382%. Só em 2020, são 500 mil novos clientes para o banco. Para 2022, a meta é chegar a 10 milhões de correntistas, segundo o comunicado. De acordo com a instituição, houve uma acentuação da procura pelo serviço digital durante a pandemia, em meio à medida de restrição de circulação. A tendência de expansão, contudo, já vinha nos últimos anos. Entendemos que no Brasil já existia uma demanda por serviços bancários digitais. Porém, agora essa necessidade passa a ser de serviços 100% digitais e de forma ampla, acelerada durante a atual pandemia, disse o banco. Além disso, benefícios que favorecem pessoas físicas, microempreendedores e empresas também atraíram mais clientes para o banco, como facilidade na área de crédito. Além disso, foi observado que clientes estavam indicando o original para receber o auxílio emergencial oferecido pelo governo, diz a nota. Ou seja, o banco original também ganhou muitos clientes devido à situação que você podia e pode enviar o auxílio para o banco original. Tá certo? Assim, o banco aumentou em 10% este valor de crédito na conta corrente para ajudar esses clientes. Microempreendedores, o original diz que está oferecendo ao público microempreendedor uma conta que facilita a gestão financeira e totalmente digital, chamada de conta pessoa única. Segundo o banco, a conta consegue unir no mesmo aplicativo as contas de pessoa física e pessoa jurídica. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. O banco original é um banco 100% digital, onde você abre pelo aplicativo e você pode, antes de abrir a conta para o aplicativo, também ter um agente original. E aqui no canal, nós podemos indicar para vocês, no caso, a agente original, a Lucy Almeida. Aqui estão os contatos dela, caso vocês queiram. Aqui do meu ladinho, vocês estão vendo o rosto dela. Essa é a Lucy. O nome dela, o e-mail e o telefone, caso queira abrir uma conta e ter um gerente para gerenciar a sua conta. No caso, é um agente. Se quiser, Raquel, está aqui para você, Raquel também. Raquel, mineirinha de BH, o nome dela, o e-mail dela, o telefone dela, o WhatsApp, para vocês abrirem a conta e ter um gerente na sua conta. Se quiser, homens, então tem o Levi para vocês aqui, o e-mail dele e o telefone dele. Se você quiser um gerente de alta renda, tem o William aqui, do Rio de Janeiro, para vocês também. O gerente, ele abre para qualquer um, em todo o território brasileiro, tá certo? O banco original tem cartões na modalidade crédito e débito com cashback. Tanto no débito quanto no crédito, você recebe cashback. Você tem aí a modalidade do cartão Mastercard internacional, totalmente grátis, sem anuidade nenhuma, o cartão Gold, o cartão Platinum e o cartão Mastercard Black. Todos vocês podem pedir pelos seus agentes e gerente, caso queira. Para abrir a conta no original é muito simples, né? Basta vocês falar com um desses agentes, preenche os dados, né? Que eles vão te orientar e assim você vai abrir a conta com o banco original. E poder ter cheque especial, empréstimo pessoal e qualquer uma dessas variantes dos cartões respeitando a política de crédito do banco original. No aplicativo do banco original você pode fazer investimentos, ganhar cashback fazendo investimento, exatamente, previdência, investimentos em fundos DI, em fundos de renda variável. Você tem aí também como fazer seguros, fazer transferências, saque em caixa 24 horas, pagamento de contas, transferência para qualquer banco e tudo mais. É um aplicativo completo dentro da conta do banco original e também abrir sua conta PJ diretamente no aplicativo A Conta Pessoa Única, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.